Segundo jogo, o importante é a vitória, o jogo bonito que o senhor prega, que o senhor está acostumado, infelizmente a gente não vai conseguir ver, mas o importante é o time estar bem preparado fisicamente, que deu para a gente notar, até na metade do segundo tempo a gente viu o pique dos jogadores, então já demonstrou que está com a caixa em dia. A vitória é mais importante porque vai ganhando, o coletivo vai se formando durante os jogos, né? Na verdade, a gente sabe que a pré-temporada foi curta, é por isso que nós otimizamos muito tanto a parte tática como a parte física, com o senhor Rodrigo, também com o Caio, com o GG, também com os goleiros. E nós sempre, todo mundo sabe que ele tem uma dificuldade muito grande de campo, quer trabalhar fazer algum trabalho mais específico, a gente não consegue porque o trabalho é reduzido, é um pequeno, então o senhor vai facilitar bastante e vai otimizar muito o nosso tempo. Porque, o senhor sabe que eu vi uma entrevista agora hoje do Mano Menezes, que está no Corinthians, que tem jogadores de três, quatro anos jogando junto, contrataram três, quatro jogadores, não sei quantos, na verdade, que estavam jogando na... E ele está reclamando que não tem conjunto, o time não tem... Imagina nós que montamos um time, vinte dias de trabalho, e vinte dias de trabalho, às vezes nem é apropriado um campo, para que a gente possa trabalhar e fazer um time mais equilibrado. Mas, hoje já foi melhor do que o último jogo, não deixamos o time adversário jogar, tivemos uma imposição, tanto física como tática, eles estavam fatorizando assim e picotando muito o jogo. Eu acho que o nosso time talvez pudesse dar um pouquinho mais de ritmo no jogo, que eu acho que isso é fundamental. Trabalhamos bolas... deixamos de trabalhar algumas bolas diagonais que nós trabalhamos, é que o campo não permite, que tu role a bola e tu faça uma diagonal. Então, é difícil até falar sobre isso. Então, assim, eu acho que... Pra amizar também a equipe adversária, que também se entregou em 90 minutos, que eu acho que isso é fundamental, que o campeonato tem... Acho que nós temos que trabalhar todos nós, em prol do campeonato sul-batregociense mais competitivo. Desculpa. E, às vezes, deixar de jogar, tem que jogar mais. Agora, o gramado, assim, é difícil jogar. Eu entendo também o time adversário, entendo o meu time, que, às vezes, isso aqui, eu vou dizer assim, nem é amador, porque tem a equipe e já fica decepcionado. Então, uma coisa importante que os presidentes, que a federação, que o governo municipal, ou o estadual, ou sei lá mesmo, se preocupe com isso. Porque essas imagens vão pra fora. Nós estamos vendendo o quê aqui? Vendendo o futebol sul-batregociense nos campos desse jeito? E parabéns, porque tem muitos campos no interior que eu vejo que não está bom. Que, pelo menos, tem condições de praticar um bom futebol. Mas é isso aí, acho que nós temos que pensar. Roger, agora, passou esse jogo aqui, que é um jogo que a gente... Nosso time, não, receio. Nós sabemos da qualidade de ter um adversário. Eu tenho, assim, uns cinco, seis jogadores, assim, que são diferenciados. Mas nós, com a nossa estratégia, conseguimos eliminar essa posição desses jogadores. Então, eu estou muito satisfeito por isso, porque começamos a entrar no trabalho agora. E nós estamos construindo. Nessa construção, acho que nós estamos caminhando certo. E, lógico, nós temos que melhorar muito o nosso time, muito. Mas eu já gostei do time melhor do que o jogo passado. E cada jogo que vai passar, a gente vai corrigindo alguma coisa e vai alinhando melhor. Leocir, a gente entende que o campo é o ideal. Vocês treinam com a bola, que não é a bola do jogo. É uma outra dificuldade, que não é de hoje, e isso também no nosso futebol. Mas, em 180 minutos, contra os dois adversários mais fracos do grupo, o goleiro adversário fez uma única defesa. Foram quatro bolas no alvo, quatro gols e uma única defesa. O seu time não foi ameaçado, é bem verdade nesses dois jogos. Mas agora vai pegar Costa Rica e Portuguesa, adversários de uma qualidade melhor. Não preocupa criar tão pouco no primeiro tempo, foi só a finalização do Fernandinho no alvo. Em que pese o gol inacreditável perdido pelo Reane. Futebol é isso. Nós estamos iniciando o trabalho, no campo que se permite jogar. E isso aí, a bola parada vai ser fundamental. E eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que cada um tem a sua opinião. Mas a gente vai construindo passo a passo. E aí, respondendo a sua pergunta, eu só vou ver isso quando jogar contra o Barcelona. Aí nós vamos ver, nós podemos discutir depois, após o jogo. Mas primeiro nós temos que jogar, porque a sequência tem que ver como é que vai se adaptar. Se nós vamos conseguir eliminar a jogada deles, se eles vão conseguir parar o nosso time. É assim, então é só depois do jogo que a gente pode comentar. Porque comentar alguma coisa após o jogo é muito mais fácil. Mas por isso que eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que o Costa Rica tem um grande plantel, fez um time para jogar três competições, quatro competições, desculpa, quatro competições. Investiu mais, a tendência é que eles sejam melhores que a gente. Então a gente vai ver no próximo domingo. Professor Leossir, há 30 dias do jogo do campo do Brasil contra um time que treina, de repente, num CT com melhor qualidade, com um campo de melhor qualidade, muda a chave? Preocupa jogar nesse campo ruim ou usar isso a favor também que vai atrapalhar o adversário? Eu não sei como é que é o adversário, onde trabalha e como trabalha. Eu vejo assim o que todo mundo fala, eu não sou conhecedor dessa região, mas todo mundo fala que a maioria dos jogadores deles são acostumados com o terrão. Eu falo vários, eu falo lá no sul, mas aqui é o terrão. Então são jogadores que estão mais acostumados, mais adaptados a esse ritmo. Então assim, jogadores que vieram aqui, jogadores que jogaram. O goleiro nosso jogou no Cruzeiro, jogou no Curitiba, então olha só a qualidade de onde trabalhou. 17 anos no Cruzeiro, então só a qualidade de engramado em todos os aspectos. Estou falando de um exemplo aí, mas vejo outros jogadores também. Então acho que isso é fundamental, porque você vai só cobrar um pouquinho mais de qualidade desse ano, quando tem engramado em 2 a 1 para jogar. Mas o nosso time não sofreu, eu acho que não sofreu contra o adversário. Eu vi os dois jogos deles contra Costa Rica e contra a Portuguesa, que eles... Desculpa... Que eles criaram bastante oportunidade de gol. Até fizeram gol contra Costa Rica e criaram outras oportunidades, inúmeras oportunidades. E nesse jogo eles não criaram nada. Então o que que é? É um equilíbrio. Eu queria criar 8, 10, 12 oportunidades de gol. Mas nós tivemos aí no primeiro tempo, no mesmo primeiro tempo, todo atrás, nós tivemos quantas oportunidades de gol? É que chega ali, pica-pica tanto, e aí isso é instrução no intervalo. Eu treino isso. Os treinos do lado contrário, tem que entrar, tem que entrar no palco, que vai passar a bola por ali. E aí eu digo, pô, graças a Deus eu te ouvi para a professora, eu fui lá e tu fiz o gol. Mas isso aí, essa é a construção. Isso aí não é rumo a um time da noite para o dia.